É a macro região integrada em tempo real, agora Matheus Teixeira ao vivo de Araraquara chega com as informações. Matheus. Boa tarde André, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Clube. Vamos falar um pouco da movimentação e dar os números dessa pandemia aqui em Araraquara. O Rodrigo vai mostrar pra gente a imagem dessa movimentação, hoje muito parecido com sexta-feira, com o que a gente mostrou na última sexta-feira. Algumas pessoas aguardando aqui fora, outras pessoas lá dentro também aguardando por atendimento, mas ainda assim há uma tranquilidade na espera por atendimento aqui no polo que atende os pacientes com sintomas gripais, como febre, coriza e é o nosso termômetro da doença aqui na cidade de Araraquara, que tem um dos melhores resultados no combate à Covid-19 do estado de São Paulo. É importante frisar que Araraquara testou mais de 30 mil pessoas aqui desde o início da pandemia. Pela UPA da Vila Xavier passaram mais de 25 mil pessoas procurando por atendimento. Ainda assim, a situação em Araraquara é muito tranquila, já que Araraquara tem testado em massa e também tem aquele protocolo de internação para internar os pacientes com mais de 45 anos e com comorbidades. Falando em internação, vamos falar aqui dos dados que a Prefeitura nos passou ainda ontem. Hoje ainda não haviam sido atualizados esses dados. Até ontem eram 47 internações em leitos de UTI e de enfermaria juntos e a gente vai fazer essa divisão agora. Desses 47 internados, 15 estavam internados em leitos de UTI e 32 em enfermaria nos hospitais particulares e públicos aqui de Araraquara. A Prefeitura ainda não havia confirmado também o número de casos, porém o número de casos confirmados é de 4.237 positivos aqui em Araraquara e o número de recuperados continua subindo diariamente e já está bem próximo também dos 4 mil. Neste momento, 3.990 pessoas recuperadas da doença por aqui, o que deixa a cidade de Araraquara muito tranquila, André. Matheus, a Santa Casa de Araraquara deve apurar, investigar a conduta de alguns médicos, por quê? Pois é, André. A Santa Casa está apurando a conduta de alguns estudantes de medicina, na verdade, porque pelas informações que nós temos de algumas fontes aqui na cidade, eles promoveram uma festa e depois disso 12 pessoas foram infectadas com a Covid-19, 12 estudantes de medicina que trabalham na Santa Casa de Araraquara. E pelas informações que nós temos, esses estudantes trabalham em três áreas importantes, né, importantes de alta complexidade na Santa Casa. Entre esses três setores está a oncologia e a emergência. Então, a Santa Casa está apurando, já afastou esses estudantes de medicina e está em contato direto com a instituição também que mantém esses estudantes nesse estágio, né, nesse trabalho dentro da Santa Casa. Uma situação muito complicada, a Santa Casa está apurando, mas esse pessoal já foi afastado e eles também estão acompanhando os pacientes que tiveram contato com esses estudantes. E pela informação que a Santa Casa acabou de passar para a gente, por meio de uma nota, é que nenhum paciente foi infectado depois dessa confirmação. Portanto, esses médicos, esses estudantes de medicina foram afastados e a Santa Casa está apurando e acompanhando o caso aqui na cidade. André? É algo que realmente precisa ser apurado, investigado, até porque, segundo as suas informações, pelo que você está narrando aqui, Mateus, esses médicos se reuniram numa festa, né, e depois teriam continuadas atividades, mesmo contaminados aí na Santa Casa. Felizmente, a informação de que parece que ninguém foi contaminado através desses médicos, mas, obviamente, a Santa Casa precisa apurar o que aconteceu nessa situação. Muito obrigado, Mateus.